Como é bom pintar e distrair a mente. Esse é um dos benefícios que a pintura nos traz. Além disso, ela nos acalma o coração e nos prende ao momento presente. E isso é muito valioso, pois nos tira da ansiedade. E olha, não para por aí não. É muito gratificante chegar em casa e ver nossa pintura decorando e alegrando os ambientes. Eu amei pintar essa almofada, ainda mais com rosa. E você, gostaria de distrair sua mente e decorar sua casa com as peças que você mesma pintou? Até o próximo vídeo e seja a luz por onde passar. Beijos! Beijos!